Reportagem exclusiva para vocês hoje. Eu consegui entrar aqui na loja do Marte Minas, a primeira de BH, que está prestes a ser inaugurada. E quem está coordenando tudo aqui para ficar nos trinques é a Luciana, não é isso, Luciana? Isso aí, Toloído. Para nós é uma grande honra, uma satisfação muito grande. Primeira loja aqui dentro da capital, inaugura dia 24 de agosto, às 8 horas da manhã, o Marte Minas, mais uma vez, vindo aí para somar e aumentar o poder de compra das pessoas. É isso aí, eu acompanhei o Marte Minas em mais de 30 cidades. É onde ele chega, ele muda a realidade. As pessoas passam a poder comprar mais com qualidade. E olha só, gente, já está quase tudo arrumadinho. A Luciana está pondo todos os produtos do jeito certo. E, Luciana, vai estar no jeito dia 24. Posso confiar na ser. Dia 24, 8 horas da manhã, conto com vocês aqui para essa grande inauguração da primeira loja dentro de Belo Horizonte. Está ótimo, Luciana, parabéns. Ela está trabalhando demais, o povo não para um minuto. Mas cada dia que a gente vem aqui, está melhor e está chegando. Dia 24, tudo pronto e a gente vai estar aqui junto. Se Deus quiser, para uma grande festa, uma grande inauguração, com muitas ofertas, que é o principal, aumentar o poder de compras das pessoas. Vai ter o uísque barato? Vai, cerveja, vinho. Eu já venho, trabalho, converso com o povo e faço com o povo. Refrigerante, suco, água. Então, vamos lá, vamos continuar trabalhando porque tem muita coisa para arrumar.